Olá, meu nome é Marcia Fager e eu estou aqui para apresentar para vocês o resumo expandido intitulado a desestatização de uma empresa de infraestrutura aeroportuária e as repercussões nas atividades de fiscais de patipista em dois aeroportos situados no município de São Paulo. Essa pesquisa contou com os autores aqui listados e para a gente poder entender o contexto da aviação, ela se desenvolve num sistema considerado complexo devido a contemplar diversos subsistemas para que haja suporte para essa atividade, se desenvolve num cenário de mudanças rápidas e atualizações tecnológicas e necessita de modelos de prevenção de acidentes capazes de prever os efeitos e as falhas técnicas e humanas durante as operações e avaliar a capacidade da organização dos subsistemas para lidar com essas possíveis perturbações. Esse estudo se desenvolveu a partir de uma demanda da Agência Nacional de Aviação Civil para a Universidade de São Paulo, especificamente para a Faculdade de Saúde Pública, que desenvolveu a pesquisa através do Centro de Apoio da Faculdade de Saúde Pública, a pesquisa é se intitulada Pesquisa para Diagnóstico de Questões Associadas à Influência dos Fatores Humanos nos Profissionais que realizam atividade de alto impacto na segurança. O objetivo da pesquisa é identificar os aspectos materiais e humanos de gestão que podem estar diretamente envolvidos nas ocorrências de acidentes, nas atividades dos fiscais e condutores de veículos nos pátios e pistas dos aeroportos estudados. Nós vamos falar especificamente nesse trabalho da atividade dos fiscais e para que a gente pudesse observar essa atividade, a gente utilizou dois métodos associados, análise coletiva do trabalho e análise ergonômica do trabalho. Esse trabalho de observação ocorreu em dois aeroportos que foram desestatizados em setembro desse ano e que eram aeroportos que já eram administrados por essa estatal há muitos anos. Dois aeroportos bastante antigos no município de São Paulo e que passaram por esse processo de desestatização recentemente. Essa empresa estatal foi criada em 1973 com o objetivo de modernizar a infraestrutura dos nossos aeroportos e em 2013 ela atuava em 53 aeroportos no país e tinha 32 mil empregados. Em 2012, com o início da desestatização, foi o início da desestatização e atualmente ela contava apenas com 14 aeroportos e 4.700 funcionários e a última rodada de desestatização ocorreu em setembro de 2022. Essa atividade, em termos prescritivos, está relacionada ao controle e fiscalização do movimento e estacionamento de aeronaves, veículos e equipamentos nos pátios, podendo também ser chamado de inspetor de pátio e congênitos. A atividade real vai envolver o balizamento de aeronave, acoplagem de plataformas de embarque, desembarque de passageiro, observação e fiscalização de irregularidades no lado A do aeroporto, nos pátios e pistas, fiscalização das vias de circulação e das taxiways, assim como das pistas de pouso e decolagem, dentre outras atividades. Qual foi a influência da desestatização nessa atividade? Ela se tornou uma atividade invisível, então ela foi sendo esvaziada e não houve substituição desses profissionais. São funcionários do serviço público e, portanto, assumem a demanda da responsabilidade de prestar o serviço. Ela sofreu, devido à paralisação com a Covid-19, esse processo de degradação se agravou. E o que a gente identificou nessa pesquisa? Que o processo de desestatização foi muito lento, 10 anos, do ponto de vista da organização. Houve uma falta de plano de gestão prevendo a realocação de funcionários até o final da desestatização, que ocorreu ao longo desses 10 anos, a necessidade de capacitação desses profissionais para atividades fora do aeroporto e um apoio especializado para lidar com essas dificuldades. da perspectiva do trabalhador, uma falta de reconhecimento por permanecer até o final, prestando o serviço necessário e fundamental, e a falta de recursos de executar o trabalho, assim como a falta de perspectiva de um futuro trabalho. Eu queria agradecer a atenção de vocês, obrigada. 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 Obrigada.